A prática da meditação sozinho é tão forte na estrutura, traz a gente para o centro. Agora, a meditação em grupo é diferente, é especial. A força do grupo, a vontade, o entusiasmo, a diversidade do que a gente escuta depois, enriquece, é diferente. E foi por isso que o Naumastê, que vocês conhecem, está organizando um evento muito bacana. Eu vou dar uma meditação, conduzir, escutar vocês, logo que você chega tem um lanche. E isso tudo regado à cítara. Vai ter um citarista ao vivo, tocando para a gente. E é importante saber que a cítara, desde a antiguidade, tem uma função técnica no corpo, no cérebro. Ela é, para a mente, para as emoções, o que de apasão é para o instrumento musical. Vai afinando, vai silenciando, acalmando a mente, as emoções, para a gente chegar naquele lugar interno, calmo. Eu quero ver você lá, porque há tanto tempo, muitos de vocês me acompanham no canal do YouTube, nos posts. Mas agora é hora da gente se encontrar pessoalmente. Vai ser aqui em São Paulo, em Alto de Pinheiros, no dia 14, às 19 horas. Eu vejo você lá.